Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum No baile do Jardim Munhoz Vai mulher, mexe o bumbum Esse é o DJ Dente Amarradão no seu bumbum Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Os amigos tá pedindo Vai mulher, mexe o bumbum Dung 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 d Tum 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 Bola tum 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 Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe no bumbum No baile do Jardim Munhoz Vai mulher, mexe o bumbum Esse é o DJ DeAND Amarradão no seu bumbum MESHOS Eu vim pro lugar errado que tá acontecendo aqui Isso aqui não é madumba, não se assusta, só mexe o bum Os amigos tá pedindo, mas mulher mexe o bum Os amigos tá pedindo, mas mulher mexe o bum Os amigos tá pedindo, mas mulher mexe o bum Os amigos tá pedindo, mas mulher mexe o bum Os amigos tá pedindo, mas mulher mexe o bum O canal funk, pra mim você é o mais pica danado Eu tô pedindo, mas mulher mexe o bum E aí